Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela, um mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar-me as tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçando com ela Eu choro no pranto escondido no colo da noite Meu Deus